Eu preciso encontrar o meu Deus, nessa minha oração, falar da tristeza que eu trago dentro do meu coração. Tem horas que fico perdido, sem saber o que fazer, como agora estou tão aflito, até penso em morrer. E eu não vou repetir uma reza, um ritual simplesmente não expressa, essa dor a minha solidão, eu sei só tem uma solução, eu preciso encontrar Deus na minha oração. Aonde está o Deus que um dia me criou? Ergo os meus olhos para os céus, preciso tanto desse amor. Aonde está o Deus que um dia me criou? Quero esquecer o que passou e renascer no seu amor. Eu preciso mudar minha vida, resolver essa questão, voltar novamente a partida, tomar outra direção. Só que em fim da noite fria, com a luz do dia o calor, É capaz de trazer alegria, a um pobre sofredor. E eu não vou repetir uma reza, um ritual simplesmente não expressa, essa dor a minha solidão, eu sei só tem uma solução, Eu preciso encontrar Deus na minha oração. Aonde está o Deus que um dia me criou? Ergo os meus olhos para os céus, preciso tanto desse amor. Ergo os meus olhos para os céus, preciso tanto desse amor. Aonde está o Deus que um dia me criou? Quero esquecer o que passou e renascer no seu amor. Porque na minha vida tive só desilusão Tanta dor, tanta ferida, tanta porta sem saída Me cansei de procurar e não achar a solução Eu preciso encontrar Deus na minha oração Aonde está o Deus que um dia me criou? Ergo os meus olhos para os céus, preciso tanto desse amor Aonde está o Deus que um dia me criou? Quero esquecer o que passou e renascer no seu amor Amor Amor... 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 Amor...